Tudo bom, maçã? Oh, pode dar. Ele virou bem na casa. Deixa eu nascer, tá? Deixa eu ver. Eu, Cristiano, ele vinha aqui com a mãe dele. Ele morava aqui comigo. Ele jogava a bola, eu não entendo de boa. Ele vivia lá, qualquer coisinha aqui. Sabe? A senhora se lembra ele voltou? Sabe esse garoto? Era, o Cristiano, ele queria ser jogador de futebol. Aí eu falei pra Sida assim, ó. Jogador de futebol não funciona. Não dá certo. Cristiano, ele é o máximo zagueiro. Aí eu fiz a minha consulta e resolvi. Vai ser Cristiano Ronaldo. Mas isso faz muito tempo. Muito tempo.